João César Barbosa de Oliveira foi preso após fazer uma criança refém em um centro comercial no bairro Cidade Nova nesta última segunda-feira. Segundo testemunhas, ele pediu uma quantia de 50 mil reais para liberar a criança. Ele entrou aqui no centro como cliente normal e aí também entrou uma senhora com a criança também e nesse momento ele pega a criança e coloca a tesoura no pessoal da criança e diz, eu vou matar. Se vocês não me deram 50 mil reais, eu vou matar a criança, mas 50 mil reais, quem vai ter esse dinheiro? Eu não quero saber. E aí começou o tumulto, ele foi no primeiro corredor, para o segundo corredor e ele nesse insistência, eu quero 50 mil reais, então eu vou matar essa criança, vou matar. E nessa hora muitos populares entraram dentro do empreendimento, começaram a filmar e aquela coisa toda e aí a gente pediu no calmo porque a gente tinha chamado a polícia para que a polícia resolvesse a situação. Durante sua prisão, ele foi agredido por populares e taxado como lunático ou viciado. Porém, novos fatos começam a surgir em relação ao acusado, que pode ter tido sua condição psicológica agravada pela falta de condição econômica para sustentar a casa em que vive, no bairro Rio Verde. Em entrevista exclusiva, a família de César apresentou a situação em que estão vivendo e também os remédios controlados dos quais o acusado fazia uso. Ele era responsável por cuidar da mãe, Edneia Barbosa e uma tia, ambas idosas. A mãe e a tia, Altamira, usam a entrevista para intervir em favor de João César. Edneia alega que a família chegou a Parauapebas há três meses e desde o início da nova morada tem dificuldades financeiras. João faz uso de três medicamentos, dois de uso controlado, além de ter encaminhamento para a psiquiatria prescrito em atendimento recebido no sistema de saúde do município. Mas, senhor, ele só dizendo assim, mãe, pelo amor de Deus, cuide da minha tia que tem 100 anos, mãe, não desespera. Mas ela ama ele, ela ainda está se alimentando e eu não, filho. Ele sempre zelava da gente, ficava assim, uma calça, uma camisa para comprar as coisas. Já faz dia, nunca deixou a gente passar fuma, era, ele cuidava, era shampoo, era tudo, meu senhor, é perfume, é tudo, nós tia, de tudo. Na nossa casa nós não passava fome, tinha uma moto, ele vendeu tudo para vir daqui. João e a família se mudaram de primavera, a divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, para Parauapebas. No percurso, por conta de alimentação, gastos com manutenção do carro e outras eventualidades, acabaram gastando cerca de 8 mil reais, segundo Edneia. Que também relata os difíceis momentos do filho, lidando com os problemas psicológicos. Ele me abraçava, ficava sentadinha aqui na cama, mãe, dorme mais eu, mãe, que eu estou com medo. E deixava aqui na cama, daqui a pouco ele levantava, saia, eu queria pular a janela, eu deixava com ele, meu filho, calma, cantava louvor. Aí ele cantava, ele dizia assim, será que eu mereço Deus ainda, mãe? Por que o povo quer me matar, mãe? Eu sou homem de bem, mãe. Mas é aquela alicinação que pegou na cabeça dele, meu pai. Eu não sei, irmão, por que ele tomou pancada na cabeça também, né? No dia do crime, João César foi encaminhado até a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi enquadrado pelo delegado plantonista no crime de extorsão, que tem uma pena de 4 a 10 anos de prisão. Além da qualificadora, já que a pessoa na qual ele fez de refém era um menor de idade. O que pode elevar ainda mais essa pena. A família de João agora luta para que ele seja posto em liberdade e receba atendimento psicológico. Já que eles deixam claro que João tem problemas mentais. Para a Justiça, será necessário exames mais detalhados para saber o grau de perturbação mental do acusado. E só assim saberão definir o futuro de César. Enquanto isso, ele é tratado como uma pessoa comum e vem recebendo o mesmo tratamento dos demais presos. A mãe de César permanece sem conseguir dormir direito e espera que o filho logo seja posto em liberdade para continuar seu tratamento e nunca mais cometer nada parecido.